Para mim é um momento muito especial, porque eu sempre tenho querido vir ao Portugal. Eu estou muito contente de estar com vocês. Não só por estar em Portugal, mas hoje é uma ocasião muito importante para mim, e é que a nossa filha está conosco, ela é a minha belíssima filha. E ela vai me traduzir do inglês ao português. Eu poderia pregar em português, mas isto vai ser transmitido a muitas nações, então eu vou pregar em inglês e ela vai traduzir em português. Amém? Então, dê um aplauso muito grande à minha tradutora. Então, como o meu marido estava a dizer, nós temos um som dentro de nós. E cada vez que o nosso pai vai fazer uma mudança para um nível superior, Ele vai mudar a nossa forma de cantar para Ele, de fazer alabança. Se nós viramos a nossa vista para trás e vemos a música e as alabanças que se faziam no século XIX, é completamente diferente ao que nós estamos a viver agora. E em 1950 foi completamente diferente. E depois começamos a deixar os livros atrás e começamos a cantar mais livremente. Amém? Então, cada vez que o nosso pai quer mudar o que nós estamos a fazer, Ele vai mudar a nossa forma de alabar. E o nosso pai está à espera de pessoas que o alabem em espírito e em verdade. Amém? E estes são os adoradores que Ele realmente gosta. Então, se o nosso pai quer adoradores em espírito e em verdade, nós temos que nos convertir em espírito e em verdade. Então, nesta Conferência de Reforma de dois dias, Deus quer mudar a nossa forma de pensar. O que é importante aqui é, nós estamos disponíveis? Estamos dispostos a mudar? Ou queremos ficar exatamente da mesma forma em que nós chegamos aqui? Eu acredito que o Senhor vos trouxe aqui para fazer uma grande mudança em Portugal. Eu estou convencida que Deus trouxe cada um de vocês aqui porque Ele quer fazer uma mudança completa em Portugal. Amém? Amém? Mas o Senhor precisa vasos, copos, pessoas, corações, barcos. Amém? Então, a pergunta é outra vez, estamos realmente disponíveis? Porque esta é uma pergunta muito importante. É muito fácil dizer dentro da igreja, amém, amém, amém. Mas mudar é uma das coisas mais complicadas que nós como humanos podemos fazer. Porque uma vez que nós entramos nesta zona de conforto religiosa, é muito difícil de mudar. Porque nós pensamos que já sabemos absolutamente tudo. Então, uma vez mais, o nosso Pai está a perguntar, estão disponíveis? Então, o Pai está procurando adoradores, em Espírito e em verdade. Você tem o Espírito ou não? Tem o Espírito? Todos têm o Espírito? Todos têm o Espírito? Então, podemos adorar o Espírito e em verdade, não é? Amém. Ok, então podemos adorar em Espírito e em verdade. There you go. Good translator, mom. Ok. So, Anita. So, we're going to play a track. Nós vamos pôr uma música. And I want you to open your spirit. E eu quero que vocês abram o seu Espírito. How do you open your spirit? Como é que vocês vão abrir o seu Espírito? Every time you laugh, your spirit opens up. Cada vez que vocês amam, o seu Espírito abre. Every time you say, I love you, I worship you, your spirit opens up. Cada vez que nós dizemos, eu amo-te, eu adoro-te, o nosso Espírito abre-se. So, let us open our spirits. Abram o seu Espírito. Father. Pai. We have come here to glorify your name. Nós estamos aqui para glorificar o teu nome. It is not us. Não somos nós. That we want them to see. That we want them to see. We want them to see Jesus. Nós queremos que eles vejam a Jesus. We want them to worship you, Father. Nós queremos que eles adorem-te a ti, nosso Pai. And that all the honor, all the glory will be to you in these days. And toda a honra e toda a glória é para ti, nosso Pai. Nós estamos aqui com medo e humildade para fazer isto para ti. Espírito Santo, faz o que você tem que fazer. Espírito Santo, faz o que tu tens que fazer. Espírito Santo, faz o que tu tens que fazer. Espírito Santo, faz o que tu tens que fazer. Espírito Santo, faz o que tu tens que fazer. Espírito Santo, faz o que tu tens que fazer. Espírito Santo, faz o que tu tens que fazer. Espírito Santo, faz o que tu tens que fazer. Espírito Santo, faz o que tu tens que fazer. Espírito Santo, faz o que tu tens que fazer. Espírito Santo, faz o que tu tens que fazer. Espírito Santo, faz o que tu tens que fazer. Isso foi profético. Isso foi profético. Breaking the heavens, aleluia. Os céus estão se a abrir, aleluia. Ok, Anitta. Sirvashi. Vir, Ami inéamie. Emia o Davido. Emia o Davido. Não zona a morte. Emia o Davido. É uma boa vida. Emia o Davido. Amém. 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 A água do céu Deixem cheiam Avivam aos filhos de Deus E o novo sol E o novo sol E o novo sol Vem do céu A tirar a capa De tristeza De melancolia O som dos fados O som Da melancolia portuguesa É mudada agora Pelo gosto do Senhor De um novo sol Se ouve Em tudo Portugal O novo sol O novo sol O novo sol Se ouve Em tudo Portugal É o som do Espírito É o som do Espírito É o som do Espírito Santo do Espírito De Cristo Quem morreu Por Portugal O novo sol Ouve terra Ouve terra portuguesa Ouve terra Ouve terra portuguesa O Teu Senhor tem misericórdia de Ti Houve terra portuguesa Houve terra portuguesa O Teu Senhor O Teu Senhor Visita-te a terra Para fazer uma morada santa Que os perdidos, os doentes Os aflitos de coração Possam ouvir o som que vem do Seu O som que vem para curar O som que vem para ser O coração O que vem para ser O que vem para ser O que vem para ser Levanta tua voz, levanta tua voz Como um rio de vida, como um rio de vida Que está descendo e quer sair pela tua boca E cheira pai, la hai reso E cheira pai, me rozi bu Sai tu, sai tu, inima e yeshú Anjos de adoração estão entrando neste lugar Anjos de adoração Anjos de adoração estão tocando teu espírito Para adorar-nos ao rei Anjos de adoração Anjos de adoração E tonal, um canto no Tonal, um canto no E as portas do céu Anúncia um novo dia para Portugal E anjos com trompetas E anjos com trompetas Estão fazendo eco do que está acontecendo Neste lugar E de uma cidade a outra cidade Se escuta o canto Que cantam os anjos Que cantam os mares Que cantam os bosques Para acordar os filhos de Deus Ouve Portugal Ouve Portugal O novo dia esclarece O novo dia esclarece Cheio de esperança e do amor O novo dia resplandece O novo dia resplandece Cheio do amor de Deus O amor que nos faz ver O amor que nos faz ver Como irmãos O amor que venceu toda dificuldade O amor que venceu toda doença na cruz O amor que traz o espírito O amor que traz o reino de Deus O teu reino está aqui Respira a sua presença Respira a sua presença O amor que traz o reino de Deus 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 O céu está aqui, o céu está aqui, deixa eu fluir, deixa eu fluir, deixa eu fluir, deixa eu fluir. Quar, o céu está aqui, o céu está aqui, o céu está aqui, o céu está aqui, figure it out. Tudo está a acontecer, dentro do espíritu, deixa eu fluir. Deixe que aconteça. Algo está a acontecer dentro de si. Deixe que aconteça. Abra o seu espírito. Abra o seu espírito. Abra o seu espírito. Nosso Pai está aqui. Nosso Pai está aqui. Está a tocar cada uma de nós que estamos aqui. Chuta o passeio. 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 Rios. Rios de amor. Rios de amor. Rios. Rivers of love. Rios de amor. Rivers of power. Rios de poder. Rivers of power. Rivers of power. Rivers of light. Rivers of light. Rivers of life. Rivers. Rivers de vida. Chuta o passeio. 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 A decisão da vida. O fogo do Espírito está penetrando todas as estruturas da religião. Está penetrando todas as fundações de idolatria. E o fogo está queimando mesmo. E o fogo está queimando a fundação. O nosso Pai está a queimar toda essa fundação. Da falsa Rainha dos Céus. E estou aqui para declarar. Que tu não és uma Rainha. Tu não és uma Rainha. Tu não és a Rainha dos Céus. Tu és uma abominação. Que tem que ser julgada. Tu e todos os teus têm sido julgados na cruz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Estão coisas a acontecer. Que tem que ser julgados na cruz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Que tem que ser julgados na cruz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Que tem que ser julgados na cruz do Nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Espírito do nosso Deus vivo está a queimar as balanças do Leviatã. As camas. E os olhos do povo do Nosso Senhor. Estes são os veus da religiosidade. Estes são os veus. Estão-te a parar de entrar noutra dimensão. Estes são os veus da religiosidade. Estes são os veus da religiosidade. Um novo vento do Espírito está a penetrar Portugal. E está a levar todas as folhas velhas. E todas as fundações estão a ser expostas. E serão redimidas no nome do Pai. Estes são os veus da religiosidade. 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 É muito fácil receber a Jesus como o nosso salvador. Todos queremos ir ao céu. Tem que ser muito estúpido se você quer ir ao inferno. Mesmo dentro de cada um de nós, nós queremos ir ao céu. Então, é muito fácil receber a Jesus como o nosso salvador. Se uma pessoa está doente, é muito fácil receber a Jesus como o nosso curador. Se uma pessoa é pobre, é muito fácil receber a Jesus como um provedor. E todas estas formas têm a ver com nós. Como é que nós tiramos proveito dele. Mas quando nós falamos de receber a Jesus como a luz. Se vocês lembram-se, ele disse que no princípio havia luz. A luz brilha na escuridade e a escuridade não pode ser. A luz brilha na escuridade é a vida de Cristo. A luz brilha na escuridade é a essência da vida eterna. E a luz é uma das coisas mais difíceis de receber. Podemos receber a Jesus como um salvador, como um curador. Mas quando vem a luz, está escrito que as pessoas gostam mais da escuridade do que da luz. A luz veio a este mundo, mas os homens gostam mais da escuridade do que da luz. Ele veio para aqueles que eram dele, mas aqueles que não o receberam. Mas todos esses que sim o receberam, ele deu a possibilidade de se tornar filhos de Deus. Ele deu essa possibilidade de ser filhos de Deus. Agora, havia um homem muito famoso de Deus chamado Watchmani. Watchmani disse uma coisa muito importante. A nossa mente pode receber as coisas mais poderosas de Deus. Podemos receber as coisas mais incríveis na nossa mente. Sempre e quando seja uma filosofia. Mas se esta mudança requer uma mudança de verdade na nossa vida, A maioria das pessoas, melhor dão meia volta e vão-se embora. As igrejas hoje em dia estão cheias de pessoas que estão à procura de um Deus de aspirina. Deus, ajuda-me em todas as formas. E então Deus se torna o ajudante do seu próprio reino. Então Deus converte-se no ajudante do teu reino. Ajuda-me aqui, ajuda-me ali, dá-me isto, dá-me aquilo. Eu quero isto, eu quero aquilo. Mas a luz vai brilhar na escuridão. Para nos mostrar que isso não é a vida eterna. A vida eterna não é making Deus o nosso ajudante. A vida eterna é entrar no reino de Deus. E o reino está aqui. O reino está aqui. Quando Jesus estava na terra. Ele disse, vá e pregá-me que o reino de Deus está na mão. Vai pregar o reino de Deus está perto de vocês. Isso é o compromisso. Isso é o compromisso. Isso é a última vontade. Ou chama a comissão. A última comissão. Vá e pregá-me que o reino de Deus está na mão. Vai e prega o reino de Deus está perto de vocês. Está perto de vocês. Nós fizemos um evangelho muito conveniente e próprio. em que nós não pregá-me que o reino de Deus está perto de vocês. Em que nós não pregá-me que o reino de Deus está perto de vocês. E nós não estamos a falar do reino de Deus. Jesus disse, procuram primeiro a ele e o reino de Deus. E a sua justiça vai vir. E todas as coisas serão adicionadas para vocês. Em todas as coisas vão vir junto com isto. Mas nós estamos a traduzir o reino de Deus num futuro que está em algum sítio. Nós inventamos um evangelho da igreja. Com nenhum reino. Que não tem nenhum reino. Quantos estão sabendo o que eu estou a falar? Todos estão à espera do reino no futuro. E isso significa que Jesus está a mentir. Porque ele disse que o reino estava aqui. Ele disse, procura primeiro o reino de Deus. Então, se o reino não está aqui, como é que nós vamos procurar o reino de Deus? Come with me to Galatians chapter 1. Galatians number 1. It says, verse 6. Verse 6. I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ. Admiro-me muito que estejam a abandonar tão depressa aquele que vos chamou pela graça de Cristo e que estejam a seguir um evangelho diferente. Que não é que exista outro evangelho. Mas há alguns que te preocupam e querem pervertar o evangelho de Cristo. Mas a verdade é que há umas certas pessoas que vos causam confusão e que querem modificar o evangelho de Cristo. Verso 9. As we have said before. Repito o que acabo de dizer. So now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. Repito o que acabo de dizer. Se alguém vos anunciar um evangelho diferente daquele que receberam, seja maldito. For do I now persuade men or God? Por ventura procuro eu mais a aprovação dos homens do que de Deus. Ou procuro agradar aos homens? Or do I seek to please men? Yeah, yeah. Ou procuro agradar os homens? For if I still please men, would not be a bond servant of Christ. Se procurasse agradar-lhes, não seria o verdadeiro servo de Cristo. So here we are seeing a very important thing. Aqui estamos a ver uma área muito importante. I don't know how long it was. Não sei a quanto tempo. The Bible only says a short time. A Bíblia só diz um curto tempo. And Paul is marveled that in a short time, that they go astray from the gospel. That as pessoas iam separadas do evangelho em tão pouco tempo. Procurando outro evangelho. So if this happened in a short time, se isto estava a acontecer num período de tempo tão curto, what do you think it has happened in 2018 years? O que é que vocês pensam que aconteceu em dois mil anos? So the way this verse is preached in the churches, So a forma em que este verso implica as... I am the pastor. I am the pastor. Eu sou o pastor. I have understood the gospel the way somebody else taught it to me. Eu percebo o evangelho da forma em que uma pessoa me explicou. So if someone goes astray of my gospel, se qualquer pessoa diz qualquer coisa diferente do meu evangelho, then let it be accursed. Then vamos pôr-lo aside. But the Bible does not say that. Isso não é o que a Bíblia diz. Aqui está a falar do evangelho que foi escrito pelo Paulo há dois mil anos. E este evangelho está tão torcido hoje em dia, que as pessoas estão muito mais... querem estar melhor com o homem do que com Deus. Eu estava a ouvir quando vim aqui. Que esta conferência foi muito perseguida. Porque as pessoas tinham muito medo do que outros pastores iam pensar deles. E este é um momento muito importante em Portugal. Isto é uma estrutura do mal. que as pessoas estão muito mais preocupadas do que outras pessoas vão pensar delas do que Deus vai pensar delas. E vocês têm esperado toda a sua vida. Podem passar a vida toda. Podem passar a vida toda. Tratando de ficar bem com os outros homens. E vão ser a pessoa mais infeliz deste planeta. Esta é a prisão das prisões. É uma prisão que não te deixa ser um real servo de Deus. Se tu vais ser de verdade um servente de Deus. Paulo disse. Eu tenho que escolher. Ou vou estar bem com Jesus. Ou vou estar bem com toda a comunidade de pastores. E Jesus vai te dizer. Se tu escolhes isso. E Jesus vai dizer. Se tu escolhes isso. Não podes ser meu filho. Meu servente. Meu servo. Meu servo. E isto é muito importante. Isto é muito importante. Porque no dia em que Deus nos chamar. Eu tenho a certeza que vocês estão aqui. E um dia Deus vos vai chamar. Um dia vocês sentiram essa chama de fogo dentro. E vocês decidiram seguir a Cristo. Mas pouco por pouco. E pouco a pouco. A estrutura deste. Fácil. E pouco a pouco. Este espírito deste falso evangelho. Começou a virar-te para continuar-te a seguir o homem e não a Cristo. E eu estou aqui no nome de Jesus Cristo. Como um profeta do Deus vivo. Para remover e acender de novo. Para remover e acender de novo. Que esse fogo comece outra vez. E que nada vai ser mais importante para ti. Que te obrigue a Cristo. E se o mundo inteiro. E se o mundo. E se o mundo inteiro. E se o mundo inteiro. Rejects-te. Faz-te para um lado. So be it my brother. That's why we sign. When we sign up to be servants of God. Isso é o que nós assinamos. Quando decidimos ser servos de Deus. E se os religiosos não gostam do Jesus Cristo. E se as pessoas religiosas não gostam de Cristo. Eu vou servir Jesus Cristo. Porque quando você faz essa decisão. Começas a partir o sistema do mundo. E é o sistema do mundo. Que leva a captiva as pessoas. Mas quando uma pessoa se para. Em Cristo. Em contra de todo o mundo. Against tudo. Começas a partir o sistema. Começas a partir o sistema. Estão a ouvir? Estão a ouvir? Se vocês querem conquistar esta nação. Precisamos de pessoas que partam este sistema. Seguindo Jesus Cristo. Seguindo Jesus Cristo. Seguindo Jesus Cristo. Vai provocar um choque. Seguindo Jesus Cristo. Vai ocasionar um choque. Com a mentalidade deste mundo. Quem vão escolher? Eu sei. Eu sei. Eu sei. O que é. Estar de pé. Numa terra de escuridão. No meio de uma bruma terrível de demónios. Estar de pé em Cristo. Até que alguma coisa se parte. Até que alguma coisa se parte. Eu sei. O que é. Estar na cruz de Cristo. Este é o evangelho. Que a igreja. Tem posto a um lado. Tem esquecido. Agarrem a sua cruz. E sigam o Cristo. Deixem de seguir esse outro evangelho. Outro evangelho foi criado. E esse evangelho. Não tem nada a ver com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um evangelho. Que fala de encher igrejas. E muitas pessoas não lhes importa. Se há alguma pessoa que está a sofrer. Eles não lhes importam. Eles não lhes importam. Não lhes importa. Se há pessoas que estão a viver em pecado. Porque muitos dos líderes hoje em dia. Os seus ouvidos não ouvem praticamente nada. Os seus ouvidos têm se fechado tanto. Que eles não ouvem o povo a chorar. Que eles não ouvem o povo a chorar. Eles não ouvem o chorar. Não ouvem o chorar. Não ouvem o que o nosso Pai está a ouvir. Que vêm de Portugal. Eu quero que parem o que vocês estão a fazer. Tentem ouvir o que está a subir desta terra. Numa mão está o chorar de tantas pessoas que estão completamente partidas. E eles vão à igreja. E ninguém lhe importa se essa pessoa está a sofrer. Eles sentam-se numa cadeira. E nós chamamos-lhes irmãos. Nem sabemos como é que eles se chamam. Nós esquecemos-nos do Evangelho. O Evangelho era sobre amor. E o Pai está aqui no chorar e no quebranto das pessoas. Ele está ouvindo o choro de tantas pessoas nas igrejas. E na outra mão. Ele está a ouvir tantas abominações e tanto pecado na igreja. Porque é muito mais fácil pôr uma máscara. A máscara do domingo de manhã. Mas por favor não me mandes um profeta. Que possa ver o interior da minha alma. Que possa ver o interior da minha alma. Que possa trazer a luz. Que vai mostrar a minha escuridão. Porque eu gosto de seguir a Jesus Cristo. Mas eu não quero deixar a minha escuridão. A igreja está partida. Em 40 mil denominações. Todas estão em briga umas com as outras. Podemos ser amigos. Se tu estás de acordo no que eu penso. Mas se tu pensas diferente do que eu penso. Não podemos amar um ao outro. Porque a fundação da igreja. Não é o verdadeiro amor de Cristo. São as 40 mil denominações que estão a separar a igreja. Selar. Selar. A fundação. É a fundação. É o amor. Que sobrepassa todo entendimento. Gostei muito o que o pastor disse. Ele tem nos ouvido dizer coisas de dimensão dos céus. E ele disse-me. Há muitas coisas que eu não compreendo o que tu estás a falar. Mas eu vejo a Jesus. E nós precisamos desse Jesus. Porque tantas doutrinas que nos têm dividido. Qual é que é a doutrina que vocês veem Jesus predicar? Vocês veem Jesus sentado na sinagoga. Explicar todas as palavras judeus. Para eles entenderem qual é que é o som específico dessa letra. E agora nós temos outra razão para nos dividirmos ainda mais. Outra razão para nos dividirmos ainda mais. Eu tenho uma revelação do Aleph. Eu tenho outra revelação do Aleph. Eu tenho uma revelação do Aleph. Tu tens outra revelação do Aleph. Esta é a fundação. Amar o teu Pai com todo o teu coração. Amar o teu Pai com todo o teu coração. Amar o nosso Deus Pai com todo o teu coração. Com tudo o que tu tens. Com tudo o que tu és. Com tudo o que tu és. Este é o Evangelho. E este é o desafio. Este é o desafio. Este é o desafio. Este é onde a luz está a iluminar. E vocês têm que fazer uma decisão. Porque este Evangelho. Que é o glorioso Evangelho de Cristo. É o Evangelho que leva-te a dimensões mais incríveis de Deus. Ama a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. Onde vocês vêem isso na igreja hoje? A maioria das pessoas nem sequer conhecem Jesus Cristo. Mas eles sabem o que têm que dizer. Se eu perguntasse a qualquer de vocês o que é que é Jesus para vocês. Sabem exatamente por doutrina o que é que vocês têm que responder. E vocês vão dizer que Ele é o Rei de Reis. E vão dizer que Ele é o Salvador da nossa alma. E Ele é quem vai sanar todas as minhas doenças. E no momento que vocês têm um problema. A voz do médico tem muito mais poder do que a voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês têm um problema em casa. O seu Cristo é tão pequenino. Há muitas pessoas que eu ministro que têm um filho completamente endemoniado. E o seu Cristo é deste tamanho. É o menino Jesus. É um Cristo que não te pode ajudar com uma gripe. As feridas de Cristo não são suficientes para curar um resfriado. Não significa nada para a igreja. Significa nada para a igreja. Sabem quantas pessoas estão metidas em pornografia? Levantando. Estão a levantar as mãos de quando vêm à igreja. Nós não gostamos do Jesus da luz. Nós gostamos mais da escuridão do que da luz. Mas a única coisa que os vai salvar é a luz. Porque Ele é a luz. Que vai sobrepassar toda a escuridão. Por isso é que nós podemos estar de pé nos lugares mais escuros da Terra. E os demônios têm que se ir embora. E os poderes têm que se ir embora. E eu não tenho nem que repreender os demônios. Eles vão se ir embora porque eles não gostam de estar expostos na luz. A luz é a essência mesmo do Pai. Esta é a mensagem que nós temos falado. Isto é o que João disse. De que o nosso Pai é luz. E não há nenhuma escuridão nele. Se alguém dizer que ele é da luz. Mas vive em escuridão. Mas essa pessoa vive em escuridão. E está a cometer pecados. A luz não vive em ele e ele é um mentiroso. Não há nenhuma luz dentro dele. E ele é um mentiroso. Nós amamos a Deus com todo o nosso coração. Nós amamos Portugal com todo o nosso coração. Deixe-me dizer-lhe uma coisa de uma dimensão de seus. Antes da fundação do mundo. Vocês estavam dentro do Pai. E vocês tinham absolutamente todos os dons dentro do Pai. Os planos que o Senhor tinha para vocês. Dentro do Pai. E um dia o Pai. E um dia o Pai. Permita-te ver. Este mundo horrible. Em escuridão. E um dia o Pai. Deixa-te ver. Todo este mundo de escuridão. E você sabe. E o Pai perguntou-te uma coisa. E disse-lhe, sonho. Então, ele disse-lhe, sonho. E disse-lhe, filho. Tu queres ir? Tu queres ir? Tu queres ir? Tu queres ir? Tu queres ir ao mundo de escuridão? E tu voltaste a ver o teu Pai nos olhos. Estavas cheio de alegria. E disseste, sim, Pai. Manda-me ao mundo. Para que eu também possa ser luz. Para que eu possa ser uma pistola vivente. Do que tu és. Dessa luz. E o Pai disse, ok. E ele mandou-nos para este mundo. E quando nós nascemos neste mundo. Nós esquecemos. Por toda essa escuridão. A escuridão fez-te esquecer-te quem realmente. Tu és. Mas um dia. A escuridão de luz veio a ti. A escuridão. Essa escuridão de luz veio a ti. E a voz do teu Pai. Que uma vez tu conheceste tão bem. Ouviste-a outra vez. E ele disse, vem. 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 O caminho é Jesus. E tu disseste, sim. Este é o caminho. E começaste a andar com muito amor. Mas o sistema matou. E o sistema matou a tua vida. E agora somos robóticos do sistema. E agora somos robóticos do sistema. Quem tem a igreja mais grande e mais bonita? Quantas pessoas estão sentadas na tua igreja? Eu tenho mais. Ah, eu tenho mais. Qual é o modelo que nós temos que seguir para ter mais pessoas? Um dia eu estava na frente do seu trono. Na frente do seu trono. Na frente do seu trono. E ele deixou-me ver um pecado. E havia um pastor que recentemente morreu. E ele estava também na frente de Deus. E o pai estava tão contento de receber o seu filho. E ele perguntou-lhe. Quantas pessoas? Tu trouxeste o meu reino. E o homem disse. Do you mean my church? E o homem disse. A minha igreja? E o pai disse. Não. O meu reino. Eu não acreditava no reino. Eu estava à espera do reino do futuro. Como é que eu ia trazer pessoas ao reino? E o pai o permitiu ver a sua congregação. Então o pai deixou ver a sua congregação. E como as pessoas eram a maioria em si. E como toda a maioria das pessoas estavam a viver em pecado. Nenhum deles veio ao reino. E o pai disse. E o pai disse. Estas três pessoas. Estas três pessoas. Procuraram-me de tal maneira. E eles entraram dentro do meu reino. Porque da sua vida de oração. E eles entraram dentro do meu reino. Por a sua vida de oração. Eu vou-vos dar estas três pessoas. Para que possas entrar aos céus com estas três pessoas. O que é que significou para ti amar-me com todo o teu coração e todo o que tu és? Quantas pessoas é que tu trouxeste ao meu reino? Quantas pessoas é que tu trouxeste ao meu reino? O meu reino é luz. Quando o Senhor apareceu ao Paulo no caminho do Damasco. Quando Deus apareceu ao Paulo no caminho do Damasco. Disse-lhe. 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 Eu fiz-te meu servente. Eu fiz-te meu servente. Para que tu possas abrir os olhos. E eles possam ser traduzidos. Do reino da escuridão. Para o reino da luz. Para que eles possam passar. Do reino da escuridão. Ao reino da luz. O ministério. O ministério. Do Cristo. De Cristo. Abre. Abre os olhos das pessoas. Com a luz de Cristo. Para que eles possam ver. Para que eles possam ver. Para que eles possam ver. Onde que eles estão. E eles possam arrepender. E eles possam de verdade. Arrepender-se dos seus pecados. E ser traduzidos. Da escuridão. E dos poderes da escuridão. Para que eles possam ser transportados. Da escuridão. E dos poderes da escuridão. Dentro do reino de Deus. Quando tu estás dentro do reino de Deus. Não há nenhuma enfermidade. A enfermidade não pode prevalecer. Você pode ficar movido. Para alguma doença. Mas a doença não pode prevalecer. Triunfar. Vírus. Não vai penetrar o seu corpo. Nenhum vírus. Pode entrar no seu corpo. Quantos vírus entraram no corpo. Quantos vírus entraram no corpo de Cristo. Quantos vírus entraram no corpo de Cristo. Nenhum. Ele não tinha medo da bactéria dos leprosos. Não. Porque o reino de Deus não pode ser penetrado pela escuridão. Olha para essa luz. Olha para essa luz. Quantos toneladas de escuridão. Você acha que pode infligar. Nessa luz. Para virar um vírus. Outra vez. Olha para essa luz. Quantas toneladas. De trevas. Você tem que deitar sobre essa luz. Para tirar por um watt. Quantas toneladas. Se você puser todas as toneladas do mundo. Do universo. Você não pode apagar um watt. Você não pode apagar um watt. porque a luz é substância. Porque a luz é substância. E a escuridão não tem substância. Quando tu acendes a luz. Quando tu acendes a luz. Não tens que estar em guerra com a escuridão. Não precisas de um ministério. Que tire para fora toda a escuridão. Porque tu vais acender a luz. Ou a única coisa que tem que fazer é acender a luz. Porque a luz é substância. E a escuridão é a falta de substância. Quando eu estou na luz. O seu reino é a luz. Não tenhas medo. Uma nada pequena. O meu pai já te deu o seu reino. Isso é o que diz ou não diz? É o que diz? O meu pai já te deu o seu reino. O que é mais fácil? Estar aqui de pé e dizer. Eu sou profeta de Deus. E venho aqui a anunciar-vos uma coisa. Que vai acontecer no futuro. No futuro o reino vai vir. No futuro o reino vai vir. No futuro o reino vai vir a Portugal. Isso é muito fácil de dizer. Porque tudo o que tu pregas para o futuro. Não tens que demonstrar absolutamente nada. Mas se eu tenho que demonstrar o reino de Deus agora. É porque o reino está aqui. É porque o reino está aqui. 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 E se eu tenho o reino de Deus em mim. O reino da escuridão tem que ir para fora. Porque eu estou aqui. Aleluia. Dêmonos têm que ir embora. E tanto que estou a dizer isto. Os demônios estão saindo agora mesmo. Nós não podemos transformar Portugal. Com o evangelho de Jesus ama-te. Precisamos do reino. Precisamos do reino. Se nós não temos o reino. A escuridão vai tomar esse reino. E ele vai estabelecer o reino da escuridão. E esta é uma luta de reinos. Não tenham medo. Porque o nosso Pai. Já nos deu o seu reino. E quando Jesus disse. Quem é que tu vieste ver? Um profeta? Um rei? Eu digo. Que não há ninguém mais importante nascido de uma mulher que João o Bautista. Mas o mais pequeno. Mas o mais pequeno. De o mais pequenino. No reino de Deus. É maior que João o Bautista. E quando eu li isso na Bíblia. Eu disse. Eu estou qualificada. Eu estou qualificada para ser a mais pequenina. Eu acredito em Jesus. Eu acredito em Jesus. Eu acredito em Jesus. Eu posso ser a mais pequenina do reino. E se tu disseste que o reino está aqui. Eu entro no reino. Eu entro no reino. Nós esquecemos das palavras de Jesus na Bíblia. Nós pusemos já tantas doutrinas ao redor da sua palavra. E realmente. Realmente. De verdade. Nós temos alguma coisa melhor do que eles? Alguma coisa melhor do que a igreja do primeiro centro? Então aumentar todas estas doutrinas. Para tratar de entender o que é que Jesus disse. E agora vocês vão acreditar. Que o que Jesus disse. É isto, isto, isto e isto. Nós abarramos a chave do conhecimento. E não vamos deixar que ninguém entre nesse conhecimento. E vamos guardá-lo para nós. Nem os outros entram, nem entro eu. Porque muitas pessoas vivem numa terceira pessoa. Numa revelação de terceira pessoa. Jesus te chamou. Jesus te chamou. Porque tem uma revelação para ti. Você tem um destino. Tu tens um destino. O teu destino é um destino profético. O teu destino é um destino profético. E quando nós ouvimos estas palavras proféricas. Muitas pessoas assustam-se. Porque nós dissemos. Nós não podemos controlar o profético. E nós queremos controlar o corpo de Cristo. Deixe-me perguntar-vos uma coisa. De verdade acreditam que nós podemos controlar o corpo de Cristo? De verdade acreditam que nós podemos controlar o que acontece dentro das casas das pessoas da nossa igreja? Com todas as regras, as regulações e todas as doutrinas? Então, eu vou perguntar-vos outra coisa. Podem vocês controlar o seu corpo? Podem controlar quantas vezes respiram? Podem controlar quantas vezes latem o seu coração? Podem controlar quanto ácido vem no seu estômago quando vocês comem? Não tens controle de nada. E se tu não tens controle nem do teu corpo, que foi criado por Deus, O que é que te faz pensar que podes controlar o corpo de Cristo? E o que nós temos feito, nós temos atrofiado o corpo de Cristo. Então, o que nós temos feito, tem sido atrofiar o corpo de Cristo. Não faça. Não mova. Não pensas. Não digas. Não hagas. Não. 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 E as pessoas estão a dizer, deve haver alguma outra maneira. Boas novas. Há algo mais. É a liberdade gloriosa do Espírito. Glorious freedom of the Spirit. O que a maioria dos líderes têm medo é quando as pessoas começam a receber revelações, sonhos. E não sabem o que fazer com esta regulação ou este sonho desta pessoa. Então, deixe-me dar-lhe um pecado de luz. Lembram-se quando Jesus disse que o reino de Deus era como uma pérola. E ele que encontra a pérola vai e vende tudo para ficar com a pérola. Quando Jesus veio à terra, ele falou de pérola. Quando ele falou de algo, era uma pérola do Espírito. Cada vez que ele falava, era uma pérola dos céus. Os discípulos não tinham a mais mínima ideia do que ele estava a falar. Tens que nascer da água e do Espírito. O que? O que? Se eu te digo coisas da terra e tu não as entendes, como é que vais perceber coisas dos céus? Porque ele que descendeu do céu é ele que descendeu e está no céu. Ok. Estou recorrendo de João 3. Se eu digo as coisas terrenais e não as crieis, como é que vão crer as coisas cestiais? Porque aquele que desceu nas partes mais baixas da terra é aquele que ascendeu ao céu e está no céu. Mas ele estava cá. Mas ele estava aqui. Então, ele desceu as coisas. Quando você tem a luz, anda dentro da luz. Então, quando você tem a luz, anda dentro da luz. O que? O que? Quando você tem a luz, anda dentro da luz. Quando você tem a luz, anda dentro da luz. Como é que eu ando na luz, Jesus? Come da minha carne e bebe da minha sangue. Ou não vais ter vida eterna. Ele estava a mandar pérolas do céu. E por que é que ele falou desta forma? E por que é que ele falou desta forma? Ele entendia que uma pérola do céu era um mistério. E esta pérola vai fazer uma diferença entre um discípulo de verdade e um que não era de verdade. Para os meus discípulos, para os meus discípulos, eles conhecem os mistérios do meu reino. Mas os outros? Aí há os discípulos e aí há os outros. Os outros? Eu vou falar em parábolas. Para aqueles, ao que ouvirem, não ouçam e ao que virem, não vejam. Ele separou os discípulos dos outros. E por isso é que ele falava com pérolas do céu. Eu talvez tenha dito coisas hoje que sejam pérolas. Como é que ela foi para os céus e esteve sentada em frente do trono? E posso dizer muitas coisas que talvez ninguém compreenda. Quando Deus dá-te uma pérola. Uma coisa que tu sabes que vem dele, mas não tens a mais mínima ideia de como é que é agarrar. O que é que vais fazer com esta pérola? Mas se tu és um discípulo, vais-te agarrar esta pérola. Talvez seja um sonho. Talvez seja uma visão. Talvez seja uma parte da Escritura. É uma coisa que tu sabes que está aí, mas não compreendes completamente. Mas há uma coisa dentro de ti que sabe que isto tem um valor incrível. E tu começas a rezar. Pai, diz-me. O que é que é isto que eu não estou a perceber? E pouco a pouco o Pai começa a ver que tu estás a perseguir esta pérola. E ele começa a pôr luz em cima de ti. E de repente, compreendeste. E uma coisa que era só uma pérola torna-se neste grande mistério que é revelado. E esse mistério é a fundação do teu destino. Então, recebeste um sonho. E não tens a mais mínima ideia de o que é que significa. E tu vais com o teu pastor. Pastor! Tive este sonho. E eu vi isto que era tão maravilhoso. E o pastor volta-se contigo e diz... Eu não recebi este sonho. Isto soa muito maluco. Porque não foi dado ao pastor. Foi dado a ti. Muitas pessoas... Tomam essa pérola e tiram-lhe para o lixo. E o pastor Todo-Poderoso não deu a revelação... A pérola vai para o lixo. E o destino vai ao lixo também. Tenho boas notícias. Ele que te deu as pérola pode-lhe dar a pérola outra vez. Então, quando vocês recebem alguma coisa... Se são discípulos de verdade... Vais a perseguir essa revelação. E essa revelação é para ti. E quando o Senhor destapa essa revelação... Tu vais saber o que tens que fazer com ela. E outra pessoa vai ter outra pérola... E outra pessoa vai ter outra pérola. E essa igreja vai começar a crescer de uma maneira linda. O pastor não tem que resolver todos os mistérios. Vocês têm que ter uma relação pessoal com o Espírito Santo. O pastor é uma guia. É uma pessoa que está a vigiar, a cuidar a tua alma. E se ele vê que tu estás a ir por outro caminho... Ele vai por ti e traz-te de volta. Mas ele não é a Virgem Maria para estar em frente... No meio de ti e de Jesus. Amém? Está certo? Amém? Então, Deus está a reformar a sua igreja. Então, Deus está a reformar a sua igreja. E a forma que Ele quer reformar a sua igreja... É através do único jeito que Ele falou na terra. Ele quer reformar a sua igreja da única forma que Ele vê. Eu derramarei... Eu derramarei... Eu derramarei... Eu derramarei... Ele vai derramar o seu Espírito. E os meus filhos e minhas filhas vão profetizar. E os meus serventes vão profetizar. E os meus servos e servas vão profetizar. Servos e servas. E os meus jovens vão ter visões... E os meus jovens vão ter sonhos... E a gente jovem vai ter visões... E os ancianos vão ter sonhos. Amém? Amém. Este é o modelo em que Ele construiu a sua igreja. Traz as dimensões celestiais para a nossa terra. Em Jesus, todas as coisas são umas. Aqueles que estão no céu e estão no céu. E as que estão no céu e as que estão na terra. A terra foi criada para andar em dimensões celestiais. A igreja. Amém? E o céu e a terra estão juntos... Em Jesus... Tudo o que pertence à dimensão dos céus... Nós podemos entrar. Mas há uma porta. E é chamada a cruz. E nós temos que deixar atrás a nossa antiga forma de viver. E nós temos que deixar atrás muita religiosidade. Porque nós temos muitas igrejas religiosas. E quando o Senhor começou esta reforma... E começou muitos, muitos anos atrás... O Senhor nos chamou para realmente revisar quanta religiosidade nós temos dentro. Tudo o que me separa do meu irmão é religião. Tudo o que me separa do meu irmão é religião. Tudo o que me causa de abrir a minha boca contra alguém outro é religião. Tudo o que faz que eu fale em contra de um irmão é religião. Tudo o que transforma a vida dentro de uma caixinha é religião. E há muitas coisas que são religiões que são religiões. Porque quando Martin Luther começou a reforma no século XVI... Ele era um monge. E ele trouxe com ele muita garbada da Igreja Católica. E ele trouxe com ele muita religiosidade e lixo da Igreja. E isso ainda continua na Igreja. E nós pensamos que é a Santíssima Igreja Evangélica. E o Deus está-nos a mexer. Por isso é que eu disse no princípio... É muito fácil receber Jesus como nosso Salvador. Mas não é fácil receber-o como luz. Porque a luz vai-me mostrar todas as áreas em que eu não estou a fazer as coisas bem. Vai-me mostrar todas as doutrinas que não são de Deus. E há muitas pessoas que não querem ver isto. Shaking is not easy. Este mexer não é fácil. Leaving behind structures is not easy. Deixar detrás estruturas não é fácil. Bending the system of the world is not easy. Partir o sistema do mundo não é fácil. Ser discípulo de Jesus Cristo precisa de pessoas valentes. Precisam de coragem. Precisam de coragem. Porque a reforma está de pé contra a corrente. Mas os valentes vão ficar aí de pé. É como o Josué. É como o Josué. Quando ele carregou a arca no rio Jordão. Quando o Josué chegou com a arca no rio Jordão. Ele estava com a arca e a corrente estava vindo. Ele estava com a arca e a água vinha contra ele. E os dois estavam ali e o rio vinha contra elas. E as pessoas estavam seis quilômetros do outro lado do rio. Esperando que esses doze foram capazes de resistir as águas. E o rio levava pedras. Era um rio com muita... Não era só água. Era lixo. Eram pedras. Eram árvores. E eles tinham que estar aí de pé. E continuavam a estar de pé. E continuavam a estar de pé. E seis quilômetros atrás. O povo de Deus estava a cruzar a terra prometida. Mas era necessário. Doze pessoas. Que estavam a levar a arca de Deus. Estavam a resistir esse rio. Tenham que resistir o rio. Porque a verdade estava nos seus ombros. A entrada à terra prometida estava nos seus ombros. E eles sabiam. Que se eles ficavam aí. O povo podia passar. Isto é o que acontece em todas as reformas. Isto é o que acontece em todo o mover de Deus. O Senhor requer. 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 Pessoas. Que vão estar frente à oposição. Buscando. Looking for the light. Que estão a procurar a luz. Looking for the light. Estão a procurar a luz. Looking for the purpose of heaven. Estão a procura do propósito dos seus. A entrar no reino. Possessing the truth of the kingdom. E têm a verdade do reino. Quando Emerson e eu entrámos no reino. Emerson disse-me. Agarra todos os teus remédios. E tira-os todos para o lixo. Porque nesta casa. Nós confiamos em Jesus. E nós vamos fazer. Como o Mesaque. Como o Mesaque. Shadraque e Mesaque. Shadraque, Mesaque e Abednego. Os três hebreus. Os três hebreus. Poderoso é o nosso Pai. Poderoso é o nosso Pai. Que nos salva do fogo. Mas se ele não nos livraria do fogo. Nós não vamos nos adobrar em fronte da imagem do Nabucodonosor. É muito fácil fazer um sermão. O reino de Deus sofre muita violência. E essa violência vai te tomar pela força. É muito fácil pregar isso. Mas põe-te de pé. Por o reino de Deus. Põe-te de pé. Põe-te de pé. E os valentes vão ser tomados. No reino. E o reino. Vai se abrir para vocês. E todas as riquezas do reino. Vão vir a ti. Porque tu viste o reino. Tu viste o reino. E todas as coisas vieram por añadidura. E todas as coisas vieram em adicionamento. Aleluia. O reino está aqui. O reino está aqui. O reino está aqui. Há muitas pessoas aqui. Por causa da religião. Eles perderam essa semente de luz. A ansiedade pode matar essa semente. O pecado pode matar essa semente. E a religiosidade pode matar essa semente. E o que começou sendo vida. E isso que começou sendo vida. Pouco a pouco foi mudando numa forma que já não tinha vida. A forma sem Deus. A forma sem Deus. Põe as suas cabeças em baixo. E fale com Deus. Pá-lhe-te, Deus. Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde estás? Onde está essa chispa de vida? Que tu tinhas no princípio. Que tu tinhas no princípio. Que tanto queres comprazer os homens? Que tanto medo tens do que eles vão dizer? Jesus era contado como um pecador. Eles viraram a cara dele. Eles apontaram-lhe. Eles puseram o dedo e apontaram para ele. As pessoas tinham vergonha dele. Mas ele foi quebrado. Foi moído. Ele foi quebrado. Ele foi rompido por nossos pecados. Ele foi partido pelos nossos pecados. E nós pusemos as nossas caras para o outro lado. E nós pusemos as nossas caras para o outro lado. Temos que tomar a cruz outra vez. Podemos tomar a cruz outra vez. Ele diz, vem e me seguirem. Você pode me seguirem? Quando ele diz, vem e segue-me. Podemos segui-lo. E eles vão dizer todo tipo de mal contra você. Vai haver muitas pessoas que vão dizer toda... Vão falar muito mal de vocês. Mas quando eles fazem isso. Mas quando eles façam isso. For the sake of righteousness. And they speak evil for the sake of righteousness. Quando falem mal de vocês por causa da justiça. Great is your reward in heaven. Great is your reward in heaven. Grandes o seu galardão no céu. Jesus está perguntando. Jesus está perguntando. Would you follow me? Vais me seguir? On my steps. Vais seguir os meus passos? On my steps. Vais seguir os meus passos? And Jesus will be seen again through you in Portugal. Pode Jesus ver-se através de ti em Portugal? What is people reading in your life? O que é que as pessoas estão a ler na tua vida? Are they reading a living epistle of Christ? Estão a ler uma pessoa de Cristo? Or are they reading a religious person? Ou estão a ler uma pessoa religiosa? Full of problems. Cheia de problemas. With no answers. Sem nenhuma resposta. Filled with fears. Com medo. Talking about an almighty God. Estão a falar de um Deus todo poderoso? Quando eles nem sequer acreditam num Deus todo poderoso. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus trouxe-te aqui. Jesus trouxe-te aqui. E Ele é quem está a perguntar. Vais me seguir? Vais agarrar essa cruz por mim e por Portugal? Serás o meu servo? Eles dizem que todo tipo de mal contra você. Vais me seguir? E quando eles falarem mal de ti, por mim, vais ficar aí de pé, por mim. Deus está a deixar essas sementes neste lugar. Então, para todos vocês que querem receber essa sementes outra vez, arrepentam-se. 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 Por todos os nossos pecados que crucificaram Cristo. Arrepentam-se. 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 fala engendra o teu povo planta a tua semente neles limpa os seus corações perdoa os seus pecados e que o medo de Deus vai estar frente a Deus para que eles podam andar contigo andar contigo e amar-te com todo o seu coração e que esse amor que mandou Jesus ao mundo entre nos seus corações para que se podam amar um ao outro para que nós podamos ver uma igreja unida com gente unida light be light be seja luz seja luz seja luz seja luz seja luz seja luz e que ninguém possa roubar esta palavra fora dos seus corações que esse valor está em mim de ser uma reformadora de ser uma pessoa de mudança venha com eles e que o espírito de profecia venha com eles para confirmar a tua palavra para embireitar o caminho para revelar o Cristo em nome de Jesus em nome de Jesus amém 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 quantos estão agradecidos quantos estão agradecidos com o Senhor levanta suas mãos está agradecido amém 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 É um Pai que eu devo honrar. E cada vez que o Pai pede-me para ofrendar alguma coisa, eu sempre dei-lhe o que eu queria. Eu entendi. Eu entendi que tudo o que eu morri são as riquezas que eu vou receber de volta. Quando eu recebi Jesus no meu coração, eu era muito pobre. Eu não tinha o modo de viver. Eu era muito, muito pobre. Eu era muito, muito pobre. Não tinha dinheiro para viver. Mas eu de verdade acreditei que se eu honrava o meu Pai, ninguém me pregava estas coisas. Mas eu sabia que eu tinha que dar ao meu Pai. E eu comecei a dar-lhe, a dar-lhe, a dar-lhe e a dar-lhe. E muitas vezes ele me pediu para dar tudo o que eu tinha. Quando eu digo tudo o que eu tinha, eu digo casa, carro, banco de bancos, tudo. E quando eu digo tudo, eu digo casa, carro, conta de banco, absolutamente tudo. E eu sabia uma coisa. Tudo o que eu tinha, era do meu Pai. E se ele me pediu, eu queria isto de volta. Era porque ele ia abrir os tesouros nos céus para mim. Nós somos talvez um dos mais conhecidos ministros dentro das esferas espirituais. É do conhecimento do mundo espiritual. E eu sei, e eu sei, que cada vez que o meu Pai pediu-me para lhe dar uma coisa que ia ser dolorosa para mim, Deus ia abrir coisas e me dar coisas que estavam além da minha expectativa. Eu sabia que Deus me ia dar coisas que iam ser muito mais incríveis do que eu podia pensar. É uma grande esclavidão. Não sei se ser este distinto. De ter cuidado do dinheiro. Estar a proteger o dinheiro. Não ser agarrado do dinheiro. Não, é uma grande esclavidão. É uma grande esclavidão ser agarrado do dinheiro. Uma pessoa agarrada do dinheiro não é livre. Uma pessoa que é stingida não é uma pessoa livre. A liberdade vem quando você pode dar tudo. A liberdade vem quando você pode dar tudo. E a única forma que você pode dar, é porque você sabe o seu Pai. É porque amas a Deus. E o conheces. Eu conheço o meu Pai. Eu conheço o meu Pai. Eu conheço o meu Pai. O meu Pai pode me pedir o que ele quiser. Eu sei que sou filha de Deus. E eu nunca vou ficar curta. Nunca. 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 Porque eu conheço o meu Pai. Porque eu conheço o meu Pai. Assim que se ele me pede alguma coisa, é para o meu próprio bem. É porque ele quer me abençoar. É porque ele quer abrir o céu para mim. Porque talvez a resposta às minhas orações está aí. Porque ele está esperando para ver se nós confiamos nele. Porque se eu te dou os meus dois euros, Eu não o conheço. Eu de verdade não o conheço. Ninguém pode dizer que conhece a Deus e dar dois euros. Ninguém pode dizer que conhece a Deus e dar dois euros. E eu posso ouvir os religiosos dizer, Ah, sim, a viúva que tinha as duas moedas. Nenhum de vocês é como essa viúva. Deus quer mudar as coisas grandes em você. Deus quer mudar coisas impressionantes em vocês. Mas Ele quer saber se vocês confiam nele. Deus quer-te dar as riquezas do céu. Deus quer-te dar tantas coisas. E eu posso continuar a falar e falar disto eternamente. Porque eu conheço as riquezas do céu. Eu sei do que estou a falar. E eu sei Que o que eu tenho, Não há nada nesta terra, Nada nesta terra, Que se possa comparar Com o que Deus tem me dado. Não há ouro nesta terra. Nada nesta terra. Com as coisas que eu tenho visto, vivido e tomado Nas dimensões do céu. E eu quero que vocês tenham isso. Nós vamos fazer uma ofrenda. E eu quero que vocês perguntem ao Pai. E eu quero que vocês de verdade partam essa estrutura portuguesa. E eu não posso dar. Sim, sim, podem. E é glorioso. E é glorioso. E o Pai quer uma ofrenda que é gloriosa para ele. Então, abençoe os olhos e permitem o Espírito Santo te desafiar. E permitem o Espírito Santo te desafiar. E permitem que o Espírito Santo te desafiar. Espírito Santo te desafiar. Eu sei as coisas que tu queres dar a este povo. Fala para mim. 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 Obrigado.